Shalom Aleihem, bachalom Ha! Sejam bem-vindos a mais um Chur comigo, o Yehudah, aqui no canal Torá pra Vida. Bom, e no canal Torá pra Vida, nós temos o objetivo de trazer a Torá pra vida, né? Pro nosso dia-a-dia, pro nosso cotidiano, para a nossa realidade. E hoje eu quero falar sobre um assunto que vira e mexe. Eu vejo esse assunto sendo discutido no meio cristão. E as pessoas ficam nessa. Ah, o dízimo, o dízimo é dinheiro, o dízimo é alimento, o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Eu não pago o dízimo, eu não faço isso e aquilo. Então a gente vai falar hoje sobre o dízimo. E eu vou usar, claro, a Sagrada Torá, né? Que aqui a gente trabalha com a Torá. E se você não tem uma Torá e tem interesse em adquiri-la, eu tenho uma Torá que zerinha, que tá esperando você pra levá-la pra sua casa ou pra presentear alguém. Então, para livros judaicos como Torá, Tanar, Sidur, Kipá, Talit, esses materiais sagrados, entra em contato comigo, meu número tá na descrição e também eu já te convido a participar dos nossos dois grupos no WhatsApp. Um grupo fechado, onde tem poucas postagens, somente eu faço as postagens, e um grupo aberto, onde todo mundo pode conversar. O grupo fechado não é um grupo onde trago estudos meus, eu posto lá também os meus vídeos e algumas coisas minhas, mas é um grupo que tem o objetivo de reunir informação do Facebook, do Instagram, de outros grupos, e trazer um lugar um pouquinho mais organizado. Um grupo fechado, onde você vai receber, às vezes, três, quatro mensagens na semana, às vezes uma mensagem só na semana. E o principal, pra quem não tem uma Torá, onde é dividido certinho a leitura, lá eu posto a leitura da semana, a haftará da semana, então lá é tudo bem organizado, é um grupo bem interessante. E o grupo aberto, o nome mesmo já diz, é um grupo aberto, e você pode conversar, tirar dúvidas, etc. Então, para Talit, Teflin, Teflin não, para Talit, Kipá, e livros, bíblos, etc. me chama também. Bom, vamos lá. Essa passagem, essa interpretação sobre o dízimo, a gente vê os cristãos discutindo, e depois os cristãos que deixam, entre aspas, a igreja cristã, seja evangélica ou católica, e se dizem agora messiânicos, nazarenos, israelitas, os cristãos um pouco mais acima, nazarenos, etc. Eles vão dizer, não, é que o dízimo sempre foi alimento, então eu não pago o dízimo, etc. Bom, esse vídeo, se você me assiste a esse vídeo, e você é um cristão normal, um cristão católico, evangélico, etc. Você vai falar, não sei o que, eu não vou pagar o dízimo. Olha só. No momento que você frequenta um lugar, seja uma igreja, seja uma sinagoga, seja uma mesquita, seja uma casa, uma beite de oração, beite teflá, você deve sim ajudar aquela casa. Porque dentro de uma igreja, por exemplo, você vai ter alguém que vai limpar o chão, tem a conta de luz, tem água para beber, ou mesmo vai valer para a sinagoga. A sinagoga tem que limpar os bancos, tem que limpar o chão, tem que tomar água, se for quente tem ar-condicionado, ventilador. Nada cai do céu. O que cai do céu é o maná, isso aí já parou de cair faz muito tempo. Hoje em dia só cai do céu chuva e avião de vez em quando. Que rabo de chalão não cai mais avião, cai avião é muito triste. Mas só cai do céu é chuva. O dinheiro não cai do céu. Ele tem que trabalhar para ganhá-lo. Então, no momento que você frequenta um ambiente, para um motivo sagrado, você deve ajudar. Se a sua fé é essa e você está ali naquele ambiente, você deve ajudar. Assim como você que não frequenta nenhuma sinagoga, nenhuma igreja, nem nada, você deve fazer sim uso do seu dismo para pessoas necessitadas, doentes, pessoas desempregadas, patrocinar canais que falam de Torá. Se alguém quiser me ajudar, eu estou até precisando, também pode entrar em contato. Mas não precisa ser o meu canal. Se você acha que tem outros canais aí que precisa mais e que o meu não é relevante, não tem problema. Mas patrocine também canais que falam de Torá de verdade. Não canais que estão aí pregando Deus humano, Deus encarnado, Deus pombo. Isso aí, se eu falar para vocês ajudar, eu estaria sendo contra a Torá. Ajude canais e pessoas que pregam a Torá de verdade. Sem pegar uma coisa que não é caché e querer maquiá-la para parecer que ela é caché. Essa história de reforma dentro da Torá não dá. Isso aí não vai ter jeito. Bom, vamos lá. Eu quero fazer... Esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido. E no final do vídeo eu estou a mensagem muito importante, então não pule o vídeo. Veja o vídeo inteiro. Bom, como eu falei para vocês, independente do lugar que você está, e se você perguntar para mim, ah, então você acha que eu odeio vir na igreja, é isso, é aquilo. Se você perguntar a minha opinião, que ela não vale nada para ninguém, eu vou dizer que não. Eu não recomendo a ninguém na igreja, seja ela qual for, seja a sinagoga messiânica, eu não recomendo. Eu recomendo que você vá numa sinagoga ortodoxa, vá numa sinagoga certinho, onde você vai beber água limpa e pura. Mas fica a critério de cada um. Se você está errado ou certo, eu não vou te julgar, eu não sou profeta, eu não sou juiz, eu não julgo ninguém, todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. Mas, no momento que você se ponha a frequentar um lugar, ou acompanhar um serviço online, você deve sim ajudar, porque há gastos online, tem que pagar a internet, a pessoa gasta um tempo para estar ali, a pessoa tem que estudar para fazer os estudos. Por exemplo, eu não chego aqui, sento aqui na frente do celular, da câmera, e começo a falar sem nada. Não, eu estudo para fazer os vídeos. Eu estudo e muito, assim como os rabinos estudam, todo mundo estuda, né? Mas então, o dízimo, ele sempre foi alimento, e sim, não o dízimo, na verdade existe um dízimo especial, que é em dinheiro, mas a gente vai falar hoje sobre o dízimo mais conhecido, que é para tirar a dúvida das pessoas que ficam nessa ideia. Ah, o dízimo era dinheiro, era alimentação, era dinheiro, era comida, era comida, era dinheiro, então eu não pago, porque era comida, hoje não é comida, etc e tal. Eu quero falar para você que se você pegar a Torá e ler ela apenas de uma forma literal, você nunca, jamais, never, vai entender o propósito que a Torá vai ter para a sua vida. A Torá não é um livro que pode ser atualizado, a Torá é eterna. O que ela falou, está falado e acabou, porque ela é a palavra viva de Hakadosh Baruhu. A Torá, por exemplo, vai dizer que o sacerdócio é levítico. Então, se um outro livro lá, de origem desconhecida, falar que agora, o batismo agora, é para a ordem de Melchizedek, para alguém pode ter valor, para mim não tem valor nenhum, valor zero, porque a Torá vai dizer bem claro que o sacerdócio é levítico, e é forever, para sempre, a Torá não volta atrás. Ela diz que é para sempre, é para sempre, a não ser que a palavra para sempre tenha um outro significado que eu não conheço. Então, a Torá vai dizer, por exemplo, que você não pode comer carne de porco, e não é para comer carne de porco, ela vai se atualizar nessa questão. Agora, você precisa ler ela com uma ótica do ambiente, do tempo, no espaço que você está. A Torá, por exemplo, ela vai dizer para a gente que se você pega uma capa com um pagamento, e até o final do dia a pessoa não te pagar, você tem que dar a capa para ela de volta, porque ela usa ela para se cobrir. Quem hoje se cobre com uma capa? Você vai jogar essa passagem fora? Não, você coloca ela para os seus dias. Você adapta ela para os seus dias. A Torá vai falar que nós devemos fazer a festa de Sukkot, a festa das cabanas. Aí você faz uma cabana. Se você entra dentro dessa cabana e não tem nenhum significado, de nada adiantou você fazer aquela cabana. Você tem que ter algo transcendental, algo além, mais elevado, que simplesmente fazer uma casa de madeira, de taba, seja do que você fizer, e ficar lá dentro. Você tem que sair da caixinha, pensar fora da caixa. Isso de uma forma que você não viola a Torá. O que você pode tirar com isso? Humildade. No momento que você está naquela casinha simples, há pessoas que não têm nenhuma casa daquela. Então abra o seu coração com aquele irmão pobre, com aquele irmão pobre. Quando você convidar alguém para comer na sua Sukká, lembre como tratar alguém quando ele vier na sua casa. Então tire noções, lições positivas de tudo que traz a Torá para os dias de hoje. Se não é apenas uma palavra morta, sem vida. A vida da Torá está nas suas ações. Em você ser uma pessoa justa. Não um tzaddik, porque é muito difícil ser um livre de um tzaddik. Mas ser uma pessoa justa, uma pessoa ética, que pode não conseguir fazer tudo certinho, mas que tenta pelo menos. Tire boas lições. A Torá vai dizer que se você ver o boi do seu amigo solto, você deve prendê-lo. Provavelmente você nunca vai encontrar um boi solto, mas você pode encontrar uma carteira perdida na rua e você tem a obrigação de guardar ela e quando o dono aparecer, você tem que devolver. Isso é fazer Torá na prática. Torá no dia a dia. É trazer a palavra Torá escrita há 4 mil anos para hoje. Viva. Novinha. Com aquele cheiro de perfume de novo. Essa é a Torá. Ela não pode ser adaptada, ela não pode ser mudada, ela não pode ser reformada, mas ela pode ser vivida nos dias de hoje. Então, hoje, a Torá, quando falava ali do dízimo, era uma sociedade agrícola. Hoje nós não somos uma sociedade agrícola. Embora há agricultura, somos uma sociedade urbana. Então, hoje, a nossa renda principal é o dinheiro. Então, você deve dar o dízimo em dinheiro para pessoas que estão passando fome, pessoas que estão doentes, pessoas que estão necessitadas, que estão enfermas, que estão desempregadas. Os nossos sábios vão dizer que no máximo que você pode doar é 20%. Não pode doar mais que 20%. Senão, amanhã, é você que vai estar pedindo caridade. O que os nossos sábios vão dizer. O dízimo da Bíblia é 10%, mas esse dízimo era um outro dízimo. Hoje, você não é obrigado a dar os 10%. Mas se você puder dar os 10%, Baruch Hashem por isso. E eu tenho certeza que a sua vida vai crescer muito mais. Então, divida os seus 10%. Uma parte, você patrocina um canal, ajuda uma pessoa necessitada, deixe mais parte de 100%, uns 60% para as pessoas necessitadas, o resto você vê o que você faz. Mas o órfão, a viúva, o necessitado, o doente, é o que mais precisa. E se você não tem dinheiro nenhum, você pode pagar o dízimo com boas palavras, com boas ações, com caridade física, bota a mão na massa, vai trabalhar, vai ajudar o próximo, vai visitar um doente. Isso tudo também é uma forma de fazer uma de sedacá. Tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que o dízimo, sim, ele era dinheiro. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa é uma passagem que foi dada a uma sociedade agrícola. Hoje nós vivemos uma sociedade moderna. E o judaísmo, desde a época de muito tempo, ele sabe muito bem disso, tanto que nas sinagogas você paga o seu dízimo em dinheiro. Você não paga um dízimo em alimentos. Você paga o dízimo em dinheiro. Então, isso é algo muito comum. A questão é que dentro da sinagoga você está pagando para trazer Torá, para trazer luz para o mundo. Então, quando você patrocina um canal de Torá, quando você ajuda uma sinagoga, abre uma sinagoga, ajuda para isso, você está trazendo luz para o mundo. Quando você está mantendo um lugar que ensina idolatria, que ensina a deuses humanos comer porco, trabalhar sábado, você está pagando a luz do mundo. Então, fica a seu critério que você faz com isso. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui uma passagem que foi na porção passada da nossa porção Re, e olha só, na porção Re, que está em Deuteronômios, Devarim, capítulo 14, versículo 22. Olha só, interessante. Vamos ler juntos. aqui a gente já vê que o comerá diante do eterno. Então, era sim comida. Olha só. Teu Deus, e se o caminho for cumprido de sorte que não possa levar por estar longe de ti o lugar escolhido ao eterno teu Deus para ali se pôr o seu nome, pois te abençoará o eterno teu Deus para teres produção abundante. Então, o trocarás por dinheiro e atarás o dinheiro na tua mão e irás ao lugar que o eterno teu Deus escolher e darás esse dinheiro por tudo o que deseja a tua alma por gado por rebanho por vinho ou por vinho velho ou por vinho novo que partilha tua alma e comerá diante do eterno teu Deus e alegrará tu e tua casa. Até aqui. Então, olha que interessante. Aqui a gente vê que o eterno sempre pensando no nosso bem. O dízimo era sim alimento, né? E se morasse muito longe não tem como carregar aquele tanto de peso você vendia os seus alimentos ou seja, o dinheiro existia claro que existia o nosso pai Abraham Averro comprou a sepultura de Sara então o dinheiro sempre existiu. Então você vendia os seus alimentos pegava o dinheiro né? Atarás no seu ar pegava esse dinheiro levava até ali próximo ao Beit Ramikdash e lá você comprava vinho, você comprava pão você comprava verduras, legumes e oferecia lá e comia junto com o sacerdote. Mas hoje nós não temos essa opção não temos o Beit Ramikdash mas você pode sim pegar o seu dinheiro no seu dízimo e comprar cestas básicas comprar bebidas né? Leite pra criança tudo que for alimento você pode colocar essa mitzvah nos dias de hoje com perfume de novo. Então esse vídeo foi pra mostrar que o dinheiro sim existia se um pastor ou pastora bispo qualquer pessoa falar que não existia o dinheiro a Torá mostra que o dinheiro existia sim mas nós precisamos colocar nos dias de hoje então frequentando você aonde for você tem sim que ajudar aquele lugar ou você é um hipócrita ou uma hipócrita você desfruta de um lugar você usa os bancos você usa a luz você usa a internet muitas das vezes bebe água nos copinhos vai no banheiro dá descarga tudo isso tem um custo então a gente deve sim pagar o dízimo eu não pagaria o dízimo pra sustentar pessoas que ensinam idolatria porque eu acredito que isso será cobrado mas é apenas mostrar que o dízimo pode e deve ser pago nos dias de hoje eu quero deixar com vocês uma mensagem muito importante um querido amigo um querido irmão que está vivendo um momento muito difícil ele está passando uma necessidade e a Torá vai dizer como disse o nosso querido nosso querido rei o maior Meler de todos Davira Meler fui velho fui jovem e sou velho nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência me diga o pão então toda vez que você faz uma justiça você se eleva um pouco mais você eleva sua alma e pode ser que você não seus filhos não mas os seus netos podem precisar de uma ajuda e o eterno lembra até de mil gerações daquele que cumpre as suas palavras então pode ser que seu neto vai precisar e alguém vai ajudar ele porque ele tem méritos porque você galgou esses méritos pra ele esse galardão você deu pra ele então tem um amigo muito querido vou deixar pra vocês na descrição fixado nos comentários uma vaquinha online que está sendo feita por esse nosso amigo Yacov e ele está precisando das nossas ajudas financeiras orações também reze por ele reze pela sua família pra que ele possa ter uma saúde restaurada completamente mas nesse momento ele precisa de ação a Torá vai dizer que há momentos de orar momentos de rezar e momentos de pôr a mão na massa quando o faraó vinha pra pegar o povo Moisés levantou a mão começou a rezar e Deus falou Moisés hora de rezar hora de rezar vai dar um jeito aí agora agora é hora de fazer então a hora de fazer agora é doar doa dez reais vinte reais cinquenta reais cem reais cada um doa o que puder um real dois reais doa se cada um doar compartilhar esse vídeo compartilha esse link eu tenho certeza que vamos alcançar a meta e ajudar esse irmão e amanhã que Deus nos livre Rav Shalom por isso pode ser que sejamos nós que estejamos precisando e outras pessoas vão lembrar e o eterno vai saber que você ajudou então faça uma boa ação faça essa mitzvah ajude o próximo ajude o seu irmão que eu tenho certeza que a abundância virá aqui como disse aqui a gente leu na passagem que quando você dá o dismo o eterno faz frutificar multiplicar crescer abundante tudo que você tem então doe esse amigo está precisando a quantia que você puder doar pode ser pouco para você para ele será muito se você pode dar dez dá dez dá vinte cinquenta o que você puder dar mas não deixe de fazer essa mitzvah ajude o seu irmão e compartilhe esse vídeo para chegar mais pessoas o link está nos comentários fixado lá você tem todas as informações quem é ele o seu nome o que ele precisa porque ele precisa está tudo certinho tá bom xalão xalão lê hidraote